O balanço final deste carnaval foi apresentado à imprensa pelo governador Jax Wagner. Ao todo, houve redução de 28% nas ocorrências policiais, com 828 delitos este ano e 1.150 no ano passado. Foi registrado um homicídio em 2014 contra dois em 2013. No item lesões corporais, foram 170 este ano e 220 no ano passado, redução de 22,7%. Os furtos caíram de 829 para 561, diminuição de 32%. Os números fazem do carnaval 2014 o mais tranquilo dos últimos anos. Em segurança, a gente deu uma demonstração muito clara, a gente que está chegando à Copa do Mundo. Eu digo, gente, quem faz segurança num carnaval desse, seis dias, com a confusão que é, e consegue esse número de eventos, não tem por que ter medo da Copa do Mundo, que é uma coisa muito mais tranquila. Nós estamos falando de 55 mil, que é o que cabe o estádio lá da Fonte Nova. E vai ter a festa normal, como teria em qualquer Copa do Mundo, de gente que se junta para assistir o jogo. Então, eu não vejo maiores traumas para a Copa do Mundo. E, de novo, eu queria parabenizar a segurança, que a gente vem batendo muito nessa tecla. E colher o último carnaval do meu governo como, até agora, o mais tranquilo, para mim é um presente. Aliada à redução da violência, houve aumento médio de 29% da produtividade policial, com 2.364 atividades, como prisões e apreensões registradas, contra 1.832 em 2013. 1.222 pessoas foram conduzidas para a averiguação este ano e 856 ano passado, crescimento de 42%. Cresceu também o número de armas apreendidas. Foram 36 casos em 2014, contra 26 em 2013, aumento de 38,5%. É sempre uma meta para a gente ter um carnaval cada vez mais de paz. Esse ano nós tivemos menos homicídio, menos tentativa de homicídio, menos lesão corporal e para a gente é isso que importa. O clima de maior segurança refletiu na área da saúde, que teve redução no número de atendimentos. Nós tivemos uma redução de 30,8% de todos os atendimentos graves. Quando a gente fala de atendimentos graves, eu estou dizendo da rede hospitalar. Lembrando que foram mais de 1.500 plantões de reforço em toda a rede hospitalar aqui em Salvador. Na área da cultura, os investimentos do Estado garantiram a diversidade da festa, com atrações abertas ao folião pipoca e financiamento de todo o carnaval do Pelourinho. Nós tivemos cinco grandes espetáculos no Pelourinho, uma quantidade enorme de outras atrações. Tivemos sempre o Pelourinho lotado nesses shows de Carlinhos Brau, Mariene de Castro, Baiana System, Márcia Castro, Lazo. Então foi realmente muito positivo esse lado. E para fechar, o turismo registrou ocupação de 91% na rede hoteleira e milhares de atendimentos a turistas pelos guias, monitores e site. Nós injetamos nesse carnaval mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais nessa economia. O que é? Vai criar emprego, vai criar renda e vai ser satisfação para todo mundo.